Olha galera, a primeira quadrinha aí, olha o que, ver se é alguma coisa aqui. Vou descobrir, pô. É bom olhar ali, ó. Hein? É bom olhar ali, pô. Cadê, homem? Aí, ó. Do outro lado da pedra lá, ele te desceu. Pera aí, pera aí, pera aí. Cala aí, cala a boca. Cala aí, senhor. Pra mim tá aqui, viz. Tá pra frente, viz. Ó. Tem que pegar esse cachorro já mais lá, ó. Tá pra frente. Ó, ele tá pegando. É o tapão. Cuidado. Pera aí. Pera aí. Pera aí. É um tatu. É um tatu. É um tatu. É um tatu, velho, velho. Porra, vai no meio aqui, pô. Vai? Vai, é um tatu aí, ó. Olha lá. Cuidado. Tira essa pedra aqui. Segura ele aí. Não tira nada. Não tira nada. Não tira nada, pô. Eu senti, pô. Ele triscou na minha perna naquela hora que eu pisei aqui em três. Pô, ele bateu neu, pô. Fiquei com o pé em cima. Segura ela. Você quer amarrá-la, né? Amarra um bocado delas aí, pô. Pera aí, viu? Não. Só para a gente adivinhar. Ó, galera. Tatozinha firma aqui no dia 22 de... Agosto. De Agosto. Aí, ó. Tatozona, viu? Tatozona, viu? Tatozona. Tatozona. Nós mostramos aí a caçada para vocês. Eu vou agradecer a vocês aí todos que estão se inscrevendo no meu canal. Falta 30 pessoas para inteirar os meus inscritos. Agora ele veio. O único que nós meus inscritos está agradecendo aí a vocês, beleza? Du. Du. Olha, na segunda quadra aí, ó. Um saruei. Um caçacozinho, um fagote. Quero, por favor. Mais ouveu. Um caçacozinho aqui no fim. Calma aí. Um caçacozinho. E aí... Foi um caçacozinho pro restaurante. Hum... Um caçacozinho. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 é o opção também é uma surpresa dá uma alça agora é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Esse milagrinho deu uma cambambavichão aqui, um outro, um capoeirão desse aqui não. Já desceu. Pasejado, meu amigo, olha o Arthur esse. Espera, o Rodrigo já tá. Agora não sorte do chão não. Eu também fico muito, eu tenho medo, olha o Arthur. Estão em setenta metros. Dois setenta metros, Alex, aqui? Olha. Cinquenta metros por aí. Cinquenta metros. Puxa, aquele peixe vai pra ali, não. Puxa, vai. Sem medroso mesmo. Vou bater papo com quem? Com uma altura dessa. Eita, eu faço os dedos. Isso é aventura, amigo, de caçar do ovo. Fala, amigo. Eu vou pra mim jogar aqui. Eu tô fritinho, amigo. A galera... Estou limpa. Seguindo a guarda aqui. Vai tá falando ali. Pra nós ver o que é. Olha. vou mandar uma quadra ali para nós ver o que dá isso aqui é o o o o o o o E aí E aí E aí Vamos ver aqui Vamos lá, vamos lá. Segura a Lex. Eita, não é pedona. Olha a molezinha aí. Tá perto o bicho viu. Olha galera como tão lá ó. Chamando bastante. E tá perto viu. Olha. Ei, tem que pegar os cachorros. Pode ser um tamanduá pegar o cachorro. Pegar o cachorro dentro lá. Pegar o cachorro dentro mata viu. Pode pegar viu, Alex. Pra nós olhar lá e tirar. Pega a minha cachorra. Pega pra eu tirar a perna aí. Vou dar uma pausa aqui. Vamos aqui, Alex. Olha galera. Ele tá em cima já. Olha galera. Olha os cachorros. Um tamanduá. Aqui debaixo da pedra. Olha lá ó. Sei como ela não puxou. Olha lá ó. Um tamanduá lá. Vamos deixar ela aí. Foi sorte que eu não tenho puxado ela aí. E deu essa pedra aí ó. Pra não... Não ter pegado algum cachorro. Tu tá doido. Tu tá doido. O bichão lá ó. Ele mora na batida dele. Olha o bichão lá. Olha você quando não puxaram viu. Tu dá uma olhadinha. Tu tá doido. Foi de Deus mesmo que não fizeram eles puxar. Mas se ele pegar dentro da louca desse um cachorro. O bichão lá. 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 Bora galera. Vamos soltar o bichinho aí ó. Tudo em cima. Tem. Tem. Obrigado. 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 Obrigado.